Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Operação em Belém pretende reduzir roubos dentro dos coletivos. O ecocídio tem sido a causa da morte de dezenas de árvores em Altamira. Contratações temporárias para o final do ano devem subir 10% no comércio brasileiro. Prevenção ao câncer deve ocorrer o ano inteiro. Saiba como acontece uma tromba d'água e por que o fenômeno ocorre. Altamira discute medidas para diminuir índice de violência. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a tensão nesta semana que antecede o Enem. Hoje é terça-feira, 31 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança. A Polícia Militar do Pará lança uma iniciativa para auxiliar na segurança dentro dos coletivos aqui em Belém. A Operação Ônibus Seguro pretende reduzir os índices de roubos na capital paraense. Usuários de transporte público da região metropolitana de Belém contam com o novo apoio para seguir seus trajetos de forma mais segura. É a Operação Ônibus Seguro lançado pela Polícia Militar do Pará com o objetivo de reduzir os casos de assaltos dentro dos coletivos. O objetivo maior é abordar e revistar cidadão suspeito. A gente manda descer e faz aquela revista básica. Então peço para os senhores não se sinta constrangidos. Pelo contrário, sinta-se com aquela sensação de segurança que a Polícia Militar está tentando passar para os senhores. A Operação Ônibus Seguro começou a ser planejada no início deste ano. O comando da PM, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém, buscaram juntos soluções para combater a prática de crimes nos ônibus. Estamos com uma operação intensificada desde o lançamento que ocorreu na última sexta-feira e fazendo as abordagens que já são rotina, mas agora intensificando com a apresentação do cartão Ônibus Seguro. Através disso a gente tem como implementar e aferir e medir a produtividade das nossas abordagens. Somente no primeiro semestre de 2017, mais de 700 casos de assaltos a ônibus foram registrados. A Operação Ônibus Seguro é uma forma de inibir a ação de criminosos. A ação é realizada em áreas com mais incidências de roubos. No primeiro momento, é feita a abordagem no coletivo. Um cartão semelhante ao passe-fácil é utilizado para o controle. Em seguida, conforme a necessidade, são feitas revistas policiais. Paulo Neves, que trabalha como rodoviário há dois anos, aprovou a iniciativa. Isso é bom, você é seguro, conta para a gente, que é funcionário, conta para os passageiros. É bom, é iniciativa da PM. Para os passageiros, a Operação Ônibus Seguro previne as ações criminosas. Eu estou achando que está muito bom, está evitando mais assaltos nos ônibus, estou achando que está muito bom. E falando em segurança, a Marinha do Brasil apreendeu três embarcações irregulares durante uma operação nas proximidades do município de Souri, no Marajó. Os barcos foram conduzidos para o cais da Capitania dos Portos, onde permanecerão até que as irregularidades sejam sanadas. Os barcos de pesca e intitulados Mensageiro, Memorial e Nossa Senhora do Rosário foram apreendidos por não possuírem registros na Capitania dos Portos e estavam sem condutor habilitado e sem material de segurança a bordo. A Marinha encaminhou os casos ao grupamento fluvial de segurança pública e os três condutores foram autuados e poderão responder criminalmente por expor embarcação e tripulação ao perigo. O vandalismo e o ecocídio têm sido a causa da morte de dezenas de árvores em Altamira nos últimos anos. Vândalos estão utilizando correntes para sufocar e matar as espécies e se elas não morrerem, eles atacam com veneno. Tema de grandes clássicos do cinema, as árvores nunca chamaram tanta atenção. Em Avatar, filme de James Cameron de 2009, a trama se passa em um planeta distante, onde um povo, os nave, lutam para preservar a floresta e salvar uma árvore gigante, que seria a mãe da vida. No filme A Fonte da Vida, de 2006, o ator Hugh Jackman viaja no tempo em busca da fonte da juventude e da cura para uma doença rara, ambas ligadas a uma árvore misteriosa. A mesma paixão e mística em torno das árvores pode ser apreciada no livro A Vida Secreta das Árvores, do escritor Peter Hollenberg. Lido por mais de dois milhões de pessoas só nos Estados Unidos, o livro fala sobre a luta por sobrevivência das espécies e o quanto o homem pode aprender com as árvores. Apesar da literatura e da sétima arte terem se rendido a esses gigantes da natureza, o homem parece ainda não ter entendido o quanto elas são importantes para a sobrevivência do planeta e da nossa espécie. Um péssimo exemplo tem sido encontrado com frequência pelas ruas de Altamira, árvores acorrentadas, sufocadas, morrendo aos poucos pela ação do homem. Você repara como essa árvore está fina na base em relação à grossura que ela tem aqui. Ela está fina porque a corrente não deixa ela engrossar. E é óbvio que se ela fica fina em base e cresce em cima, o que vai acontecer? Ela vai cair. A denúncia feita pelo professor é grave e ameaça uma centena de árvores em toda a cidade. Essa encontramos na rua Magalhães Barata. Essas aqui, na rua 1º de Janeiro. Em um único quarteirão, três árvores apresentavam correntes em seus troncos. Uma delas já está quase no chão, com a raiz toda exposta, fragilizada por falta de nutrientes que não chegaram pelo tronco, porque a base da árvore foi sufocada. Essas árvores estão sendo lentamente assassinadas. Tem pessoas nessa cidade que odeiam árvores. E é mais grave do que não plantar. Estão matando as árvores adultas que a gente tem na cidade. A prática criminosa ignora a biodiversidade, o paisagismo e o microclima de Altamira. Sem essas árvores pelas ruas da cidade, a temperatura seria em média 3 graus mais alta. E a incidência dos raios solares, muito maior. Com uma picareta, o professor tentou retirar a corrente. Mas o trabalho é tão bem feito, que só pode ser retirado com uma ferramenta especial. Essa não é a primeira vez que a nossa equipe de reportagem denuncia essa prática criminosa contra árvores aqui de Altamira. Há cerca de dois meses, nós estivemos aqui nesse mesmo local. E mostramos que essa árvore estava com uma corrente em seu tronco. Mas vejam só, hoje nós voltamos e alguém se comoveu com a situação da árvore. Veja que a marca ainda está aqui, mas a pessoa retirou a corrente e jogou fora. Infelizmente, isso não aconteceu com outras várias árvores aqui em Altamira, que estão sofrendo, sufocadas com as correntes. A pessoa que for um tipo de coisa desse, ele não quer uma cidade limpa, não quer uma cidade arborizada, ele não quer um clima bom, um clima que pode contribuir para ele e para as outras pessoas. Essa aí é uma ação criminosa, eu acho isso aí um crime. Nós já fizemos a denúncia na Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente disse que ia remover, e a gente não viu nenhuma atitude, nada, nada. Está tudo do mesmo jeito. Enquanto o cinema e a literatura cultuam o valor das árvores, Esses estudantes aproveitam a sombra enquanto podem, até que a corrente faça o seu papel e acabe com mais essa vida em Altamira. E agora nós vamos falar sobre trânsito. As infrações para motoristas que transportam crianças sem cadeirinha teve crescimento no estado do Acre. As infrações subiram de 7 para 109 infrações só no estado. O equipamento utilizado para o transporte de crianças até 7 anos de idade nos veículos serve para preservar a integridade física da criança. É obrigatório por lei, mas não tem sido cumprido por alguns condutores no estado do Acre. O número desse tipo de infrações cresceu no último ano. Em relação ao Brasil, o aumento foi de 119%, passando de 20 mil nos meses de janeiro a setembro do ano passado para mais de 45 mil infrações no mesmo período deste ano. Os dados foram divulgados pelo Departamento Nacional de Trânsito. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, transportar crianças em veículos sem a devida segurança é considerada infração gravíssima. O infrator recebe uma multa no valor de R$ 191,54, podendo também ter o veículo apreendido. Os modelos de cadeira de veículos variam de acordo com a idade de cada criança e com o peso. E falando em trânsito, taxistas fizeram um protesto na noite de ontem aqui em Belém. A manifestação foi a favor do projeto de lei federal, que pretende regulamentar o serviço de transporte remunerado privado de passageiros. Os taxistas percorreram as principais vias da cidade durante a manifestação. Eles dizem que o projeto de lei servirá para deixar a concorrência mais justa, além de regulamentar o serviço do aplicativo. A votação do projeto de lei está marcada para ocorrer hoje em caráter de urgência no Senado Federal. E agora vamos falar de educação. Os dias que antecedem o Enem sempre são de tensão e ansiedade para os candidatos. Tudo porque o vestibular é um dos pontos mais marcantes na vida das pessoas. E quanto mais próxima a data da temida prova, são comuns estudantes debruçados sobre livros, nervosos, ansiosos e cada vez mais inseguros. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a tensão pré-Enem. Larissa Cristina conversa com a psicóloga escolar Flaviana Bentes. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Esta semana, muitos candidatos passam pela chamada tensão pré-Enem, já que a prova já é neste domingo. E para que a gente possa ter dicas de como se comportar, ter uma rotina mais tranquila esta semana, a gente vai entrevistar a Flaviana Bentes. Ela é psicóloga escolar e vai falar aqui para a gente sobre como ter uma rotina tranquila até este domingo. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 988023444. A gente caminha para a Flaviana e ela tira todas as suas dúvidas. Flaviana, deixa a gente entender. Esses dias são cruciais para quem vai fazer a prova no domingo. Como o candidato já pode adaptar uma rotina mais tranquila para que ele não perca o sono, não fique nervoso demais para fazer uma boa prova? Larissa, é muito importante que nesse momento o candidato procure diminuir um pouco o ritmo de estudo. Não é que ele pare. Ele continue mantendo o seu ritmo, mas um pouco mais leve e intercalando atividades tranquilas no seu dia a dia, caminhada, ler um livro, ele procurar ter momentos de lazer, de um pouco de sensação de bem-estar para ajudar nesse momento de tensão. A gente sabe que esses alunos, esses candidatos se prepararam o ano inteiro para essa prova. É comum essa semana eles se sentirem inseguros, sentirem que ainda falta conteúdo, por isso que tentam estudar cada vez mais? Exatamente, Larissa. E aí nesse momento é importante que ele reconheça todas as horas de estudo que ele dedicou, que na verdade ele valorize todo esse empenho que ele teve durante o ano todo, para que nesse momento ele possa se sentir mais fortalecido a encarar esse desafio do Enem. Por que esse descanso é fundamental nesse período? Larissa, é importante porque o nosso cérebro funciona de uma forma muito interessante, muito mágica. Ele precisa compensar com horas de descanso. O sono também é uma forma de reparar toda essa energia que ele gastou e ele vai precisar dela também. Então é importante que ele tenha horas de sono tranquila, não procure estudar até mais tarde, que ele estude até o horário que o ritmo dele der, mas não exceder muito, ficar até tarde, até madrugada, porque o esforço que já foi feito durante o ano, ele vai ser recompensado. Justamente esse excesso de estudo, esse exercício mental muito exacerbado, ele pode atrapalhar na prova domingo? Ele pode, na verdade, se o aluno não conseguir voltar a valorizar o potencial dele, ou seja, ele não valorizar que ele fez tudo o que ele podia. É importante que nesse momento ele faça essa compensação com atividades, como eu disse, que liberem um pouquinho de prazer, de sensação de bem-estar, que ele procure ter momentos de descanso, intercalar nessas pequenas atividades, que ele ainda quer fazer algum exercício, que ele ainda sente essa necessidade. Então, ele precisa reduzir um pouco o ritmo, não parar, mas manter de forma tranquila. Eu digo que é estudar de forma saudável. Muitas escolas, muitos cursinhos ainda aproveitam o sábado para fazer grandes mutirões, aulões. É importante ter cautela nesses estudos? Com certeza. Eu acho que cada um precisa avaliar o seu ritmo. Se você está cansado e verifica que não está se sentindo confortável para poder executar essa última ação, então procure estar tranquilo. Se você está cansado, vá descansar, faça uma pausa, vá ver um filme. Eu sempre digo que esse momento é o momento da gente trabalhar o lado emocional, porque todo o conhecimento já foi adquirido. Nesse primeiro momento, é importante a gente sempre lembrar disso. Na hora da prova, o nervosismo é comum. Como conseguir controlá-lo? Perfeito. É importante que você não deixe para chegar em cima da hora. Procure chegar antes, na hora da prova, com antecedência, como os organizadores sugerem. A gente sabe que o trânsito vai estar complicado nesse dia. Então, é importante que você chegue antes para você respirar um pouquinho, trabalhar a respiração. Eu acho que isso é fundamental. e você está tentando lembrar todo o teu esforço, todo o teu empenho, tudo o que você procurar pensar de forma positiva nesse momento que antecede a prova. A gente sabe que o Enem é uma prova muito extensa, muito cansativa. caso o aluno tenha um certo bloqueio mental em alguma questão, o que ele pode fazer? Olha, é importante que ele procure lembrar que a respiração é fundamental para que o cérebro possa oxigenar a informação. Às vezes, esse bloqueio é porque a respiração está muito ofegante, o batimento cardíaco também está muito ofegante. Então, que ele procure respirar mais profundamente e tente se acalmar, pensando em tudo que ele já fez para estar ali e que o conhecimento ele vai vir, mas ele precisa estar tranquilo pensando nessa respiração. Por isso que eu disse, chegue antecipadamente na hora da prova para que você possa ficar mais tranquilo e se preparar para isso. Flaviana, também é importante destacar o papel fundamental da família nesse momento pré-prova, porque muitas vezes a cobrança não vem só do candidato, mas vem dos familiares, dos amigos. Então, assim, para que todos tenham uma consciência nesse momento. Exato. É fundamental o papel da família de dar apoio a esse candidato que vai estar passando por um momento de estresse altíssimo. Então, é importante, às vezes, a gente falar pouco e dizer assim, vai estar tudo certo, faça o que foi possível, nós estamos aqui apoiando você. As cobranças, às vezes, elas são excessivas, então é importante a gente saber o que falar nesse momento. Então, falar pouco e desejar boa sorte para o candidato e que tudo vai dar certo. Acho que isso é importante. Este domingo vai ser feita a primeira prova, na outra semana nós teremos a outra prova. pela sua experiência, o candidato que já fez a primeira prova a segunda semana já é mais tranquila, ele já consegue ficar mais equilibrado ou, na verdade, às vezes, a ansiedade e a tensão aumentam? Olha, Larissa, é importante falar sobre isso porque vai ser um momento novo para todo mundo. O Enem está preparando essa mudança, então vai ser novo para todo mundo. eu sempre gosto de dizer para os alunos que é importante ele verificar se ele vai querer ver os pontos, a nota e isso vai prejudicá-lo para a segunda prova, então não veja. Se aquilo não vai ser importante, se aquilo não vai ser, se aquilo vai te deixar mais ansioso, mais tenso, então faça a prova e passe para o segundo momento de uma forma mais tranquila. Vá com o pensamento positivo de que você vai conseguir também dar o mesmo empenho e o mesmo esforço nesse segundo momento. Fabiola, a gente está chegando no final da nossa entrevista e é importante que você deixe uma dica para esse aluno, para esse candidato que vai fazer essa prova no domingo. A gente já falou aqui de várias situações, mas o que você acha fundamental para que ele tenha em mente ao longo dessa semana e tenha uma boa prova no domingo? Eu vou dizer que o mais importante é você lembrar que o seu lado cognitivo, que é o lado que a gente pensa, que a gente organiza a nossa vida, ele nunca vai estar separado do lado emocional, que você sempre olhe para o seu lado emocional. Se você está tenso, você precisa, não pode negar esse sentimento, você precisa entender por que você está tenso e procurar trabalhar em cima disso, como eu disse, procurando ter uma alimentação saudável essa semana, uma alimentação leve, também muito véspera de prova, mas nessa semana também você procurar ter boas noites de sono, dormir, ter horas de descanso intercalada com seus estudos, alguns exercícios que você quer fazer e atrelado a isso, pequenos momentos de entretenimento, que você possa, como eu falei, ler um livro, quem gosta, tem pessoas que gostam de desenhar, tem pessoas que gostam de tocar um instrumento, tem pessoas que vão, vão ao cinema, enfim, que você possa intercalar essas atividades de forma positiva para ter uma sensação de bem-estar. O nosso lado emocional está intrinsecamente ligado ao nosso lado cognitivo, um depende do outro e nesse momento o teu lado emocional vai falar mais alto na hora da prova, então cuide dele da melhor forma e no que for possível vá com pensamento positivo para a hora da prova, porque isso vai ser fundamental, evite os pensamentos negativos, eu não vou passar, eu não consigo, não, vá, valorize todo o empenho que você teve, acredite em você, em todo o teu potencial, que isso vai fazer muita diferença na hora da tua prova. Com certeza, obrigada Flaviana, ótimas dicas aí para os candidatos que vão fazer a prova nesse domingo, se você gostou da nossa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida e quiser participar, envia um WhatsApp para a gente, o nosso número é 988023444 e como a gente está falando do Enem até o dia da prova, a gente vai exibir aqui no Nazaré Notícias várias dicas para vocês, vários professores de variados temas também, hoje a gente vai acompanhar a dica do professor Ricardinho, ele é de matemática e vai falar para vocês algumas mais dicas para a prova. Olá, eu sou o professor Ricardinho de matemática e a minha dica do Enem hoje é a seguinte, faltam poucos dias para a nossa prova, então é muito importante que você revise os conteúdos que você trabalhou, principalmente aqueles orientados pelo seu professor. Tome cuidado com os cálculos, por quê? Porque no Enem você não vai poder usar a calculadora, então eu te aconselho nesse momento que você resolva os seus cálculos na mão, faça as suas continhas na sua própria mão, porque no Enem você vai precisar delas. Essa foi a minha dica do Enem. Durante esta semana a Secretaria Municipal de Saúde de Belém está promovendo ações educativas e orientações nos cemitérios para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Os cemitérios públicos de Santa Isabel e São Jorge devem receber a ação que tem o objetivo de minimizar os focos nos cemitérios e no entorno. Os visitantes receberão orientações de como fazer a manutenção dos túmulos. Os agentes de controle de endemias irão fazer a vistoria das sepulturas para a eliminação ou tratamento de focos em locais como coroas castiçais e vasos que podem facilitar a proliferação das larvas do mosquito transmissor do vírus da dengue zika e chikungunya. De acordo com a CESPA o número de casos de dengue diminuiu neste ano no estado. A redução foi de 28% e não houve nenhum registro de óbito. O mesmo não ocorre em relação a chikungunya que registrou um aumento causando a morte de seis pessoas somente na capital paraense. O projeto Sala Verde da Polícia Civil está cadastrando cães e gatos para receberem atendimentos veterinários gratuitos no próximo dia 11 de novembro durante a ação Animal 2017. Mayra Leal tem mais informações. Marcos ao todo são 200 vagas para esse atendimento veterinário mas é necessário fazer um cadastro prévio. Esse cadastro ele pode fazer em horário comercial até o dia 10 de novembro entrando em contato com a divisão especializada em meio ambiente que é a DEMA. Além desse atendimento veterinário que será oferecido durante a ação do dia 11 o espaço também será uma oportunidade de poder adotar animais domésticos. A pessoa que estiver interessada em adotar um animal deve levar o seu RG seu CPF e o comprovante de residência. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar sobre economia. As contratações temporárias para o final de ano devem subir 10% no comércio brasileiro. Isso é o que apontam alguns economistas. segundo eles antes da crise econômica mais de 20% das vagas temporárias eram preenchidas entre os meses de setembro e dezembro mas nos últimos dois anos esse percentual caiu para 15%. De acordo com eles houve um crescimento das vendas de varejo de 1,9% até setembro. Até dezembro com a aproximação do Natal esse desempenho deve ser positivo em 2,8%. O setor de vestuários e o zíper e supermercados representam 42% da força de trabalho do varejo e chegam a responder por 60% das vendas no final do ano. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número é 98802344 aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Prevenção ao Câncer deve ocorrer o ano inteiro. Saiba como acontece uma tromba d'água e por que o fenômeno ocorre. Altamira discute medidas para diminuir índices de violência. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre saúde. O encerramento da campanha Outubro Rosa deixa o alerta para as práticas de prevenção que podem durar o ano todo. Além da mamografia, exame capaz de detectar o câncer na fase inicial, hábitos de vida saudável auxiliam no combate à doença. Prevenção e cuidados foram as palavras-chave neste mês de campanha do Outubro Rosa. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, cresce a cada ano o número de pessoas portadoras da doença no estado do Pará. Os tipos de câncer que mais atingem as mulheres são o do colo do útero e o de mama. Segundo a estimativa do Inca, 57.960 casos serão registrados em 2017. No Pará, serão 830 casos, 410 somente em Belém. Com certeza. Na nossa região norte, nosso estado, o câncer de colo uterino também é extremamente importante. É um problema de saúde pública e ele é responsável por grande parte da mortalidade em nossas mulheres na região. E o câncer de mama, ele já, praticamente, alcançou o número de casos. Um fato interessante é que no Brasil, considerando o Brasil como um todo, o câncer de mama é muito mais incidente que o câncer de colo uterino, exceto nas regiões norte do país, onde o câncer de colo uterino tem um papel muito significativo na incidência. A prevenção e a descoberta precoce do diagnóstico ajudam a salvar vidas. A prevenção é a principal arma que nós temos no combate ao câncer da mama. Nós sabemos se nós conseguirmos detectar os tumores da mama nas suas fases iniciais, nós alcançamos índices de cura quase em torno de 95, 96% de chance. Então, doença da mama, o câncer da mama não é um câncer, o diagnóstico desse câncer não é um atestado de óbito às mulheres, muito pelo contrário. Apesar da incidência aumentada, nós temos grandes armas hoje no combate ao câncer da mama. Hábitos de vida saudável, exercícios físicos e uma boa alimentação são as formas de evitar o câncer. Nós sabemos que alguns fatores corroboram para o aumento da incidência do câncer da mama, que são dieta rica em gordura, o sobrepeso, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e o uso do álcool por parte das mulheres, que é cada vez mais frequente. Então, esses padrões comportamentais, eles ajudam no aumento da incidência do câncer da mama. a gente escuta dizer que as pacientes às vezes dizem, na minha família não existem casos de câncer de mama e eu estou assim protegida que eu não vá ter. Isso não é verdade. Nós sabemos que a maioria dos casos de câncer de mama ocorre em famílias que sequer tiveram um único caso de câncer de mama. Então, independente se a sua mãe, logicamente, se você teve uma irmã, uma mãe que teve o câncer de coluterino câncer de mama em uma fase abaixo dos 50 anos de idade, isso é um fator considerável. Porém, mesmo aquelas pacientes que não tem caso na família têm que ser submetidas a exame de mamografia anual e qualquer alteração suspeita procurar um médico mastologista ou seu ginecologista ou seu mastologista. Um estudo inédito divulgado esta semana revela que nos últimos dez anos o Brasil registrou oito desaparecimentos a cada hora. Os dados fazem parte do Comitê Nacional da Cruz Vermelha. Em média, 190 pessoas desaparecem por dia nos últimos dez anos, oito por hora no Brasil, afirmou o estudo divulgado esta semana. É a primeira vez que os dados de desaparecimento estão presentes no Anuário de Violência do Fórum. No ano passado, 71.796 desaparecidos foram registrados. O Estado de São Paulo lidera as estatísticas com 211.965 registros de desaparecimentos entre os anos de 2007 a 2016, seguido por Rio Grande do Sul com 75.214 e Minas Gerais com 52.217. Pela lei, o desaparecimento de crianças e adolescentes até 18 anos deve ser investigado, bem como de pessoas com transtorno mental. Porém, apenas o desaparecimento de crianças até 12 anos é investigado no país. Mais de três toneladas e meia de lixo foram recolhidos dos igarapés de Manaus entre os meses de janeiro a agosto de 2017. A quantidade equivale a uma extensão maior que 300 quilômetros de rios. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana da capital amazonense. O trabalho de retirada dos resíduos domésticos e material orgânico é realizado com a utilização de retroescavadeiras hidráulicas, balsas, empurradores e botes. As balsas percorrem os rios e igarapés durante o período da cheia quando há condições de navegabilidade. O lixo é coletado e encaminhado para aterros sanitários. Na última semana um fenômeno natural chamou a atenção dos moradores aqui de Belém. Foi registrada na Baía do Guajará uma tromba d'água fenômeno comum na Amazônia e nós conversamos com o representante do Instituto Nacional de Meteorologia para esclarecer o que é este fenômeno e como acontece. Na última quinta-feira inúmeros eram os registros do fenômeno circulando nas redes sociais e aplicativos de mensagens. A tromba d'água é um tipo de tornado que se forma na superfície líquida. O fenômeno surge em locais de alta umidade e temperatura. A tromba d'água é um fenômeno que ocorre na superfície líquida ou rio ou mar e para que ela ocorra existem alguns fatores que são considerados preponderantes. A presença da nuvem CB acumulonimbus que é a nuvem de tempestade a gente tem que ter bastante umidade disponível e uma alta temperatura ou seja, fatores que tem de sobra na nossa região. O que vai ocorrer durante essa formação? A alta temperatura ela vai causar a evaporação da água do mar onde as correntes ascendentes desse ar que vão condensar formando as nuvens ele vai ocorrer um pouco de forma diferenciada. Esse ar ascendente devido a variação da velocidade e direção do vento entre a superfície líquida e a base da nuvem vai proporcionar a formação de uma rotação onde esse ar quando ele sobe toca a base da nuvem faz originar o funil. Esse funil quando ele se origina ele tende a descer tocando a superfície no caso a superfície líquida do rio da Baía de Guajará caracterizando o fenômeno que a gente chama de tromba d'água. A imagem chama a atenção. Por não ser um fenômeno comum muitas pessoas ficaram assustadas. Olha o tamanho gente! Olha aí! Mas diferente de um tornado em superfície terrestre os ventos da tromba d'água são menos fortes e dificilmente causam danos. No caso do vento nas proximidades quando ele toca a superfície ele fica em torno de 60 a 80 km por hora. Você poderia me perguntar se isso causa algum dano? É relativo. Pode ser que sim pode ser que não. Geralmente se diz que não causa tanto dano mas se porventura tivesse passado algum barco e levando em consideração o porte das embarcações que navegam na Amazônia possivelmente poderia ter causado um dano. No caso de barcos pequenos canoas e por aí assim por diante. Apesar de não ser tão comum já é a terceira tromba d'água registrada só neste ano no Pará. Em julho o fenômeno despertou a curiosidade dos moradores da ilha de Mosqueiro. Olha o tamanho gente! No meio da água! A tromba d'água também foi registrada no oeste do Pará no rio Tapajós em frente a orla de Santarém. De acordo com o especialista a região amazônica é propícia para o fenômeno. A nossa região ela é uma uma região que tem por características temperaturas elevadas ao longo de todo o ano. Correto? A gente tem bastante umidade disponível porque a gente tem muita superfície líquida muitos rios a gente tem florestas né? Então a gente tem essa umidade disponível e tem um calor muito forte. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Rio Branco capital do Acre a previsão é céu encoberto durante toda a quarta-feira podendo ocorrer chuvas ao final da tarde. A mínima prevista é de 25 graus com máxima podendo chegar a 32 graus. Já em Tucuruí no sudeste paraense os termômetros marcam tempo estável durante todo o dia. Não há previsão de chuvas para a região. Mínima de 25 graus com máxima de 35. Já em Santarém no Baixo Amazonas a previsão é de céu encoberto nesta quarta-feira. A temperatura se mantém estável até o final do dia sem previsão de chuvas. mínima podendo chegar a 27 graus com máxima de 36. O Fórum Popular de Altamira reuniu entidades sociais e não governamentais em uma rodada de discussão sobre segurança pública em um ano de extrema violência. Os movimentos buscaram propostas urgentes para a redução da criminalidade na cidade. Na sala há mais de 20 associações, movimentos e entidades não governamentais tentavam afinar o discurso e definir uma direção na luta pela redução da criminalidade em Altamira. Reunidos pelo Fórum Popular todos aqui têm um único objetivo. É o acesso desse público infanto-juvenil a ter direitos garantidos a ser prioridade que não tem. A juventude em si fizemos um levantamento na cidade dos programas sociais das políticas públicas para o público juventude em si que a partir de 18 anos não tem absolutamente nada. Antônia Mello resume o sentimento de mães e pais que vivem em Altamira e temem pela segurança e o futuro dos filhos. Sem políticas sociais concretas os jovens ficam vulneráveis e o crime tem sido um caminho encontrado por muitos. A Mello falou em 1.500 jovens que 1.500 jovens num projeto social que não há adolescentes para uma população imensa dessa. De um lado estão as vítimas do outro mais vítimas que não recebem apoio por mais uma falha do sistema. Eu quero deixar muito registrada a necessidade de implementação de políticas públicas que viabilizem o atendimento às famílias e às próprias vítimas que sofrem diretamente a violência e que não estão tendo a oportunidade de receber o atendimento psicológico. As cobranças vieram de todos os lados e a observação sobre o que e como cobrar a aplicação dessas políticas. Cobrar é um processo mas cobrar exige conhecimento do que que existe o que as instituições fazem. As demandas se multiplicam e cada vez as necessidades ficam maiores. A Altamira hoje vive na verdade a ressaca de Belo Monte né nós vivemos agora um período na verdade o período da construção da barragem já foi difícil e agora se complica mais ainda porque o índice de violência no nosso município tem aumentado cada vez mais não cessa e é por isso que hoje nós estamos aqui reunidos aqui nesse fórum em defesa de Altamira porque nós queremos construir aqui a defesa da nossa região em defesa do nosso município. Junto ao discurso de cobrança de políticas públicas vem a resposta da falta de recursos e da crise que afeta o país para o movimento uma resposta vaga que já não se sustenta há muito tempo. Não é verdade que não há dinheiro isso é mentira a gente não pode aceitar esse tipo de alegação existe dinheiro o que não existe é vontade política quando a vontade política tem dinheiro de publicidade que é investido em educação tem dinheiro de diários de viagens que pode ser investido por exemplo em programas preventivos à violência então eu acho que não existe vontade política e a sociedade tem que pressionar para que seja feia a vontade política seja de resolver os problemas não escondê-los porque às vezes a gente tem a sensação até agora nada foi feito agora temos que começar negativo olha tem tantos movimentos aqui em Altamira tantas iniciativas tantos projetos que nós todos nós já participamos nós estamos caminhando também em cima de uma história de luta de uma luta tremenda aqui em Altamira durante a rodada de discussão o grupo decidiu protocolar um pedido junto ao Conselho de Segurança Pública do Estado e pedir apoio da OAB e da Sociedade dos Direitos Humanos para a realização de uma audiência pública em Altamira outro ponto será a proposição junto ao Poder Executivo Municipal para a implementação de programas voltados exclusivamente para a juventude todos nós somos vítimas de algum tipo de violência então esse nosso encontro esse nosso chamamento para a população é que ela venha participar dessa luta ela não pode ser só uma luta das famílias que sofreram violência por causa do tráfico por causa do assalto por causa de um roubo não ela tem que vir para essa luta porque nós temos que formar forças para a gente combater todo tipo de violência E em Santarém no oeste do Pará estão abertas as inscrições para a segunda edição da Ciclo Romaria do Sírio de Nossa Senhora da Conceição O evento será realizado no dia 5 de novembro e faz parte da programação do Sírio que será realizado no dia 26 do mesmo mês O passeio começará a partir das 16 horas no Parque da Cidade com chegada em frente à Catedral de Nossa Senhora da Conceição As inscrições para a Ciclo Romaria podem ser feitas em lojas de esportes localizadas em Santarém E a última notícia de hoje é um alerta Mais da metade dos nortistas não se preocupam com a higiene bucal É o que afirma a Pesquisa Nacional de Saúde Mais da metade da população brasileira não frequenta as clínicas odontológicas A situação é muito pior na região norte onde 65,6% da população não se preocupa com a higiene bucal Dados da última Pesquisa Nacional de Saúde mostra que jovens com 18 anos de idade já perderam os dentes O problema se torna ainda mais grave na terceira idade quando os índices sobem para 41,5% nas pessoas acima de 60 anos Os números parecem controversos uma vez que o Brasil é o país que mais possui dentistas no mundo Os cuidados com a saúde bucal não são apenas estéticos Muitas pessoas não sabem mas o coração é um dos órgãos mais afetados pelo descaso com a saúde dos dentes E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens é só enviar para o nosso WhatsApp o número é 988023444 aí você informa o seu nome e a sua cidade mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré você pode ligar para o 4006-9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música